Antes de passar o meu grande expediente, convido neste momento o professor Andrew para vir até a tribuna para suas explanações. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente Eupídio e estender o meu cumprimento a todos os vereadores daqui do município de Santa Rosa do Sul. Quero cumprimentar também a diretora da APAI, Andréia, a presidente da APAI, a Fátima, que foi minha catequista há muito tempo, também a professora Quileonice, secretária da Educação, e aos meus colegas da APAI de Santa Rosa do Sul, e também ao pessoal da Associação dos Autistas, que eu também participo. Bom, pessoal, para quem não me conhece e me conhece também, meu nome é Andrew, tenho 39 anos, fui diagnosticado com autismo aos 38 anos, ou seja, há um ano atrás, mas, apesar disso, eu já convivia com o autismo desde quando era muito pequeno, tinha os estereótipos mais visíveis quando eu era bem criança. Tinha um pavor gigante de fogos de artifício, coisas muito barulhentas, por exemplo, festas, eu não gostava de participar, era uma situação bastante... Minha família passava bastante trabalho, e fui crescendo, daí eu fiz terapia, com psicóloga, neurologista, toda uma terapia foi feita durante a minha infância. E, assim, fui crescendo, fui desenvolvendo, me formei, sou formado em história, sou especialista em patrimônio cultural, fiz meu curso de fotografia e fui indo. A minha vida foi, assim, tocando em frente. Só que, uns anos para cá, começou a se manifestar novamente, porque, assim, o autismo, ele não tem, assim, um estereótipo certo. Cada autista é diferente um do outro, não existe autista igual. Uma coisa, assim, também, que a gente vale salientar a todos que estão ouvindo, me ouvindo agora, é que o autismo não é uma doença, que ele permanece para o restante da vida da pessoa. Eu sou a prova disso. E, assim, eu dei uma espécie de crise, assim, bem fortes, assim, mas eu... Agora eu faço terapia, né, para a questão da ansiedade, né, que isso, infelizmente, me afetou, né, também esse período pandêmico, né, também as coisas pioraram muito, né, todo mundo aqui está ciente que aquela situação de isolamento me afetou bastante, bastante, assim. E, assim, eu acredito, assim, para mim ter se desenvolvido, três coisas foram fundamentais. Primeiro, família. A família estar junto ali com a pessoa que tem autismo é muito importante. A terapia também, né, é muito importante. a estimulação precoce, quanto mais precoce, melhor, né, para o desenvolvimento da pessoa, né, e também a questão da sociedade também, que há muitos preconceitos, né, a sociedade às vezes expõe, assim, de forma, assim, muito horrível, né. Por exemplo, ah, todo autista é igual. Não existe. Ah, é porque é coitadinho. Não, né. E também, pessoal, é a questão do autista também ser oportunizado, né, às vezes, ah, ele não tem sentimento. Tem, sim. Ele ama o próximo da forma dele, né, da visão do mundo dele, né. E tem toda essa questão do, também, por exemplo, a gente fala muito em autismo infantil, né, no meu caso é autismo adulto, né, que é diferente. A gente também, quando cresce, quer se relacionar com outras pessoas, né, namorar e tal, e tem essa, às vezes, o preconceito, às vezes, a falta de informação acaba sendo um grande empecilho para nós. E, assim, né, pessoal, tem toda essa questão, né, do sofrimento, do preconceito, às vezes, até as obras da televisão, os filmes tratam, assim, o autismo como coisa, assim, idiotizada. Bem, assim, eu vejo, né, claro, agora está se mudando devagarinho, né, mas, no passado, e algumas obras até recentes, a gente vê, essas, assim, uma coisa, assim, meio que de desprezo, sabe, uma coisa muito séria. E também a gente busca, assim, o autista adulto também, oportunidades, né. Até vou fazer um pedido para que o nosso município tenha mais vagas, tanto para empresários, aqui também, quando tiver concurso, mais vagas para PCD, quanto mais para poder incluir essas pessoas no mercado de trabalho, né, que é muito importante, assim, para a autoestima do autista adulto, né, a questão do emprego, né. E para as crianças mais profissionais, né, que nós aqui, graças a Deus, Santa Rosa, somos um município, assim, muito abençoado, né, da questão da inclusão, o curso, né, que os professores fazem, é uma coisa espetacular, né, eu já vejo, assim, uma sementinha foi plantada, e agora eu vejo, assim, que o pessoal está mais consciente que entrou agora na educação, né, os colegas professores, né, que eles entendem, compreendem o autista, né. E assim, pessoal, também, outra coisa também, que, às vezes, o autista, principalmente criança ou adulto, às vezes, tem aquele preconceito do autista ser uma pessoa chata, não é isso, o caso do hiperfoco, né, e nem todos são iguais, nem todas as, por exemplo, crianças, tem crianças que gostam de dinossauros, tem uns que gostam de coisas espaciais, tem uns que gostam de futebol, tem outros que gostam de música, e assim vai, né, cada um tem um hiperfoco. Eu, por exemplo, eu adoro história e cultura. Todos vocês que me conhecem sabem que eu sou apaixonado por cultura, por história, né, vivo falando nisso o tempo todo na internet, é uma das coisas que eu mais gosto, né, é hiperfoco também, de música, né, ficção científica também, né, que eu gosto bastante, desde que quando eu era pequenininho, né, é uma coisa que, assim, a gente, cada um é diferente do outro, né, não dá para, assim, ter um manual de instruções sobre o autismo, né, E, assim, pessoal, eu vim também aqui representando com muita honra o pessoal da Associação dos Familiares dos Autistas, dos Amigos dos Autistas, né, que eu faço parte também, que estão aqui os azulzinhos, né, estão aqui, todos representam, alguns membros estão aqui representados, né, estou aqui representando, é uma grande honra estar aqui na tribuna, né, estou bem feliz por me designarem, né, para essa missão. E, assim, ó, pessoal, a nossa associação nasceu dentro da APAI, né, da escola mais especial, né, como a diretora Andréia sempre cita, né, eu também replico muito na internet, é a escola mais especial, e é realmente, os pais, ali, período antes da pandemia, estavam conversando ali na sala de espera, ali, né, no hall de entrada da APAI, né, sobre... porque tem até uma determinada idade que atendem lá, né, para a gente tentar montar uma associação, né, eu não estava presente nesse momento, porém, é o que eu... eu consegui os relatos, né, do pessoal, né, e teve toda aquela problemática da pandemia, né, teve alguns... que o tratamento acabou por questão da idade, né, e a gente está tentando agora montar a AMA, né, que é a associação dos amigos dos autistas, né, devagarinho, né, com muito trabalho, né, muita... tem as dificuldades, mas a gente supera, né, as diferenças também, a gente... claro, a gente tem, né, e, assim, é uma associação, assim, que, pós-pandemia, ela começou a crescer. Eu entrei ano passado justamente na Semana do Autismo, né, que hoje nós temos a honra de aqui estar abrindo aqui nessa casa, aqui, que é muito gratificante a gente estar abrindo aqui nesse momento, essa Semana do Autismo, né, que começa hoje, domingo, a partir de domingo nós vamos frequentar também as instituições religiosas, vamos também visitar o CDL, né, e desenvolver várias atividades durante essa semana, uma semana, assim, de conscientização, né, que termina no dia 2 de abril, né, que é uma data histórica, né, que foi decidida. E, assim, a associação também é para a gente lutar pelos direitos dos autistas, né, que é uma coisa muito importante, ter uma associação que lute pelos direitos das pessoas com necessidades especiais, né, que é uma coisa que vem... por exemplo, eu já participei de várias e várias manifestações, quando eu era mais novo, eu participava da FADERS, que é lá, a CADEP em Porto Alegre, e a gente participou de um seminário com a presença do governador, que eu não me lembro a época qual era, porque eu era muito novo, né, não sei se era o Brito, não sei explicar, né, porque... era, acho que lá por 94, 95, por aí, né, daí, assim, foi muito legal, né, daí tinha... que lá tinha síndrome de Down, tinha várias... várias pessoas, né, e, assim, eu já... a minha família também sempre ajudou nessa questão, né, a minha irmã também está participando agora junto com a gente, né, que é uma pessoa que está estudando o autismo também, assim, eu também agora, eu leio bastante, né, sobre o autismo para poder entender, né, e quero também me especializar, né, me formar cada vez mais para poder entender e ajudar, né, principalmente as famílias, o meu... claro, quero ajudar as crianças, mas também os adultos também, que tem muitos adultos que não têm coragem, assim, de se expor, né, acabam sofrendo, e é uma coisa, assim, que me puxa muito, né, essa questão do adulto, né, que a gente tem que ter mais oportunidades, claro, graças a Deus a nossa cidade é um exemplo muito grande, né, aqui também por aprovar, vocês também abriam espaço aqui para a gente, é um momento, assim, histórico para Santa Rosa do Sul, né, que eu acho muito importante, muito gostoso de ver, eu fiquei muito feliz quando vi a aprovação ali, eu fiquei super feliz, até a gente estava brincando ali, será que vamos aprovar? Mas aprovaram, né, graças a Deus. Também fiquei feliz pela indicação de IPL, muito interessante, para botar no calendário do município, assim, é, para nós é um passo que venha muito mais, né, indicações de leis, né, também essa questão do PCD, novamente, né, citar, porque é importante o PCD, é uma questão fundamental para o autista jovem e adulto, né, essa questão de oportunizar essas pessoas, né, que, assim, eu, graças a Deus, eu tive uma família, tenho uma família maravilhosa, né, que está sempre me apoiando, né, consegui me formar, consegui publicar livros, né, publiquei dois, esse ano vou dar uma parada, né, ano que vem vem minha autobiografia, que eu vou contar toda a minha história de vida, ano que vem, né, com a graça de Deus vai dar tudo certo, né, o cara às vezes tem que ter um repouso, porque senão a cabeça estoura, né, E, assim, pessoal, terminando aqui a minha fala, assim, como está na nossa camiseta, o autismo não é, é apenas um jeito de ser, né, e quero agradecer a vocês, vereadores, por abrir o espaço, o vereador Elpídio, que é meu colega, né, de APAI foi meu colega de escola, o Igor, não, o William foi meu colega também de escola, né, o Moisés, lembram de mim na escola, né, como é que eu era, né, às vezes eu era complicado, né, questão do autismo também tem essas, né, às vezes a gente se irrita bastante, mas tudo bem, não é nada contra, né. Assim, agradecer a vocês, vereadores, ao pessoal da AMA, né, ao pessoal da APAI, ao pessoal também que está na internet, tem alguns familiares de Porto Alegre, de gravar a TAI, Santa Dona da Patrulha, assistindo, uns amigos também do movimento do Orgulho Autista, né, que eu estou participando também, lá de Porto Alegre, eles estão assistindo, eu mandei para eles assistirem, né, agradecer a indicação de lei, né, e também, pessoal, agradecer a cada um que está ouvindo, seja aqui, né, que seja aqui me vendo, e também na internet. Muito obrigado, uma boa noite a todos. O André, só um pouquinho. Gostaria de agradecer, né, em nome dessa casa, a sua explanação. Hoje, à tarde, eu perguntei para o André se ele estava nervoso, lá lá vai, e ele, não, eu sou tranquilo, realmente, né, falou aí bem tranquilo, parabéns pela sua explanação, e gostaria de convidar todos para dar uma salva de palma para ele, para essa história bonita. Obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.